Como hackear um drone de carga para voar? Simples, você vai chegar nesses locais aqui, apertou L1, tem drone de carga chegando, segurou L1, aperta triângulo, você invadiu ele, aí com R2, com L2 você desce, círculo para voltar para o seu personagem, X para subir, L1 de novo para invadir, e aí você pode agora ir para o lugar que você quiser com o drone. Inclusive subir nos lugares mais altos, claro que ele tem um limite de altura, mas dá para usar o drone para você poder ir para esses lugares aí, sempre que você quiser. Se está curtindo os tutoriais, se inscreve no canal, são vídeos novos todos os dias, até o próximo, valeu!